A nossa baixa percentual de gols também foi com linha de 4, não foi só quando a gente colocou os 3, a gente aumentou mais a segurança defensiva. O Kahneman é um jogador identificado com o clube, que tem uma doação muito grande, que deposita uma energia no seu jogo, que contagia. Esse é um exemplo dentro do campo para os jovens, que sabem muito bem a hora de dar o carinho e sabem muito bem a hora de cobrar, seja internamente ou publicamente, como muitas vezes aconteceu. E às vezes não sobra só para os jogadores, só até mesmo para a direção. Tudo isso porque ele quer sempre o bem do clube, sempre o bem do clube. Eu sempre costumo colocar alguma frase motivacional no final do jogo. E nos últimos 3 jogos, ela está lá, by Walter Kahneman 2022. No jogo contra o Criciúma, ele ainda não estava apto para jogar, mas ele estava no vestiário incendiando com essa energia. Ele falou, aspas, não somos cantores, não somos atores, não somos músicos. Somos jogadores de futebol. Somos pagos para correr até morrer e ganhar. Isso para mim resume a energia que ele deposita e que faz com que todo mundo se doe, corra até morrer para ganhar pelo clube que representa. Que bom que ele voltou, eu vi uma expectativa de como ele estaria, estaria do ponto de vista da cirurgia, mas acho que ele está zerado. E do ponto de vista físico também. Obrigado, Rogério. Uma boa noite.